Número a ser perseguido, então nós vamos trabalhar para tentar levar a inflação para a meta com 1,5 a mais, 1,5 a menos. No outro mandato meu era 4,5 com uma banda de dois para cima ou dois para baixo. Então, nós vamos manter isso. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte, ninguém nesse país, ninguém, nenhum de vocês, nenhum de vocês conhece inflação como eu. Porque eu vivi dentro de uma fábrica com inflação de 80% a um mês. Eu recebi o meu pagamento no dia 10, eu corria de noite para uma tacadista para comprar excesso de papel higiênico, excesso de óleo de soja, excesso de tudo que não fosse perecível. Porque se eu não comprasse o meu salário desaparecia com inflação de 80% a um mês. Então, eu amo inflação baixa. O povo brasileiro ama inflação baixa. O povo brasileiro quer inflação baixa porque isso significa dinheiro no bolso. Obrigado, pessoal. Eu fui informado agora, pedi para o meu ministro entrar em contato para a gente ter certeza, porque a gente não pode ficar anunciando coisa que depois não acontece. Outro dia eu saí de uma reunião porque tinha uma pessoa morrida aí. Quando eu chego, a pessoa me chamou, gente. O senhor pediu informações? Não, eu quero, eu quero informações. Pedir para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro, para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente.